O senhor poderia falar um pouquinho sobre as obras de infraestrutura no Rio de Janeiro para a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016, além daquelas propriamente para o esporte, como a Bacia de Jacarepaguá, o VLT? Olha, essas obras estão dentro do cronograma, tanto aquelas que é responsabilidade direta do governo federal, do Ministério do Esporte, que é o Complexo Olímpico da Barra, o de Deodoro. Existe também um plano de aceleração hoje por parte do governo do Estado com o governo federal para essas obras de infraestrutura, de mobilidade. Nós teremos a revitalização do Porto Maravilha, que vai ser um grande legado, um grande presente que vai ser dado para os cariocas. O investimento na linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra até Copacabana. Ou seja, esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto. Mas depois, o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor ainda. Ministro, a questão da poluição da Baía de Guanabara, das águas lá, que vão ter alguns esportes que vão ter competição. Preocupa o governo? Como é que o governo está tratando diante dessa questão? Olha, ontem as autoridades estaduais desmentiram informações de que as águas têm um potencial de causar doenças, de prejudicar, de danificar a saúde dos atletas. Eu ouvi também uma manifestação do próprio técnico da Seleção Brasileira de Remo, de que isso não corresponde. Eu tenho certeza que o trabalho que vem sendo feito com esses entes, que é o governo federal, o governo do estado e também o prefeito, a prefeitura, vai nos permitir, não só nos eventos testes que acontecerão agora, mas também durante as provas que aconteceram na Baía de Guanabara, teremos com toda a normalidade e teremos sim um grande evento nos esportes náuticos. Mas o governo não apoia a realização de novas análises? Claro que tem que ser feita análise, mas as autoridades já se anteciparam, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de fazer isso lá no governo do estado, já deram declarações claras de que não corresponde às falas que foram anunciadas ontem. E eu tenho certeza, a gente acredita que todo o trabalho está sendo feito no sentido de minimizar qualquer problema e tornar, portanto, o evento que acontece. Como eu disse, tanto os eventos testes esse ano, como no ano que vem, dentro da normalidade. Ministro, só mais uma pergunta. Sobre o pensamento que foi anunciado ontem pela presidente, como que o Ministério, onde que o Ministério do Esporte vai cortar o que foi proposto? Nós temos hoje todo um planejamento de alguns programas novos que seriam iniciados, como as vilas do esporte, será um grande legado que a gente vai deixar nos municípios até 50 mil habitantes. Esses programas ficarão mais para frente, justamente para que todo o cronograma de despesa, de despêndio para as obras das Olimpíadas não sejam comprometidas. Então, tudo que está aí programado, tudo que está dentro do planejamento nosso não sofrerá nenhum corte, até porque entendemos que estamos na reta final de um evento, que é o maior evento mundial do esporte. Nem as bolsas, ministro? Nem as bolsas. As bolsas são, para nós, um instrumento fundamental para os atletas. Vocês viram aí o desempenho deles em Toronto, um desempenho excepcional. Teremos campeonatos mundiais ainda esse ano, de várias modalidades. Portanto, o Bolsa Atleta é, para nós, prioridade para que os atletas cheguem no Rio de Janeiro, eu diria, com alta performance e colocar o Brasil aí entre os 10 no Olímpico e entre os 5 no Paralímpico. Ministro, qual a importância da lei do futebol aprovada recentemente? Só mais essa. É um grande marco. A MP do futebol foi, eu diria assim, um golaço que o governo dá. Os clubes entenderam que deveriam se enquadrar realmente naquelas exigências e atender as contrapartidas. Tenho certeza que a gente inaugura, a partir da sanção agora, que a nossa presidenta vai dar, um novo momento para o futebol brasileiro. Obrigada. 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 Obrigada.